Salve, salve, boleiragem! Lucas Queiroz mais uma vez na área. O vídeo de hoje é sobre cobranças de falta do Neymar Jr. Ele que vem salvando a seleção e o Barcelona várias vezes com essas cobrancinhas dele de falta. A gente vai demonstrar a maneira que ele pega na bola. Não liga no Audi hoje que vai estar meio ruim, porque está ventando demais aqui hoje. Infelizmente a gente chegou aqui e não tinha vento nenhum e agora está um vento animal. Então o Audi vai ficar um pouco prejudicado nesse vídeo, mas mesmo assim a gente vai gerar um conteúdo bacana para vocês. Então, primeiramente, o que o Neymar faz? Ele costuma pegar na bola aqui, nessa região do pé aqui. Principalmente na cobrança de falta mais próxima, que ele não vai pôr tanta força, ele vai bater mais com jeito. Então ele pega na parte interna do pé aqui. E uma coisa que eu percebi bem bacana que ele faz ali nos vídeos, é que na hora que ele chega para fazer a puxada da batida aqui, ele faz o quê? Um pouco antes da batida ele vem fazer essa puxada, né? Para a bola fazer aquela curva normal que ele costuma fazer para cá. Só que no finalzinho, ele vira o pé um pouco, para dar uma meio chapa assim. Só que aí pega uma bola chapada, mas com curva. Então ele vem na passada normal dele e na hora que ele vai fazer a batida, ele não termina com o pé assim. Ele termina com o pé assim, ó. Ele faz esse giro para cá. A segunda coisa é que ele sempre dá as passadinhas dele para trás, mas ele vem bem na diagonal. Ele não vem como o Cristiano Ronaldo, que vem mais de frente para a batida. Ele vem mais na diagonal, ele vem mais de lado aqui. Quando ele está nessa posição aqui, ó, mostra o gol lá. Ele costuma sempre bater por cima da barreira, naquele canto, no canto direito do goleiro, por cima da barreira. A maioria das faltas dele é ali. De vez em quando ele inverte um pouco e acerta no outro ângulo. Quando ele está do outro lado, quando ele está... Vem pra cá, Cris. Quando ele está desse lado do campo, ele costuma colocar aqui por fora da barreira. Ele busca mais o ângulo esquerdo do goleiro. E de vez em quando ele bate umas lá, acaba acertando umas naquele canto também. Beleza? Demorou? Vamos fazer essas batidas do menino Ney aí, que é nóis. Vamos mostrar na prática os exemplos dele. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Próximo dia E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do Brasil Kickers Se vocês gostaram Já deixa aquele like aqui embaixo Muita gente assiste o nosso canal Mas acaba esquecendo de se inscrever Então por favor, clica no botãozinho aqui Inscreva-se, ative os sininhos Pra você receber todos os vídeos Que a gente publica E é isso aí moleque, espero que vocês tenham gostado É nóis, até o próximo vídeo Fui, corre no gol Gabriel Corre no gol Olha, veio a bola aqui Opa 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 Opa